Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que limite de desconto de crédito consignado se aplica a empréstimo concedido a aposentado por entidade de previdência complementar. O colegiado considerou que as garantias previstas pela lei que dispõe sobre autorização para desconto de prestações de empréstimo em folha de pagamento, inclusive em relação aos limites de desconto das prestações em folha, são extensíveis aos aposentados que realizam operação de crédito com entidades de previdência complementar fechada. Para a terceira turma, embora a lei faça menção direta apenas às operações realizadas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, as normas também se aplicam à contratação de crédito pelo aposentado com a entidade de previdência complementar. O caso analisado é de uma ação contra a entidade de previdência, onde um aposentado pediu que fossem limitados os descontos em sua aposentadoria complementar a 30% dos rendimentos brutos após os descontos obrigatórios. Esta porcentagem era o máximo previsto pela legislação à época do ajuizamento da ação, mas o limite foi alterado posteriormente com a publicação de uma nova lei, ficando então definida em 40%, sendo 5% destinado à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado. Após ter a ação negada em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido do aposentado, entendendo que os descontos em sua folha teriam superado o limite legal. Em recurso especial, a entidade de previdência argumentou que não poderia ser equiparada às demais instituições financeiras abarcadas pela lei em questão. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, não acolheu o argumento. Segundo ela, não há motivo legal para que não seja garantida ao ex-empregado aposentado a mesma proteção dada ao empregado regido pela CLT, que contrai o crédito consignado com desconto em folha de pagamento, independentemente de o credor ser uma instituição financeira, sociedade de arrendamento mercantil ou entidade de previdência complementar autorizada a realizar a operação de crédito. No entanto, a ministra reconheceu que os valores dos descontos realizados pela entidade de previdência não ultrapassavam os limites legais e, por isso, deu provimento ao recurso especial para autorizar a entidade a descontar na folha de pagamento de aposentadoria complementar o valor integral das prestações mensais dos empréstimos contraídos pelo aposentado, desde que observados os limites estabelecidos pela Lei nº 10.820, de 2003. Legenda Adriana Zanotto